Olá, leitores! Tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, então, eu vou comentar a minha experiência de leitura desses dois livros sobre o Sol de Satana e o Diário de um Paroco da Aldeia, ok? Do Jorge Penanoso. Tem bastante material na internet sobre ele, né? A vida dele, o que ele escreveu, ele escreveu muitos livros. E eu li esse material, vi algumas palestras, e eu vou fazer uns comentários a mais, assim, complementares do que eu senti na leitura, enfim, nessa minha experiência de ler vários livros e de teoria também, que complementam algumas das palestras, enfim, o que eles trouxeram foi muito interessante, é importante, mas eu acho que tem algumas outras pontos, que já é algumas hipóteses que eu estou desenvolvendo, junto com a playlist de literatura russa, que tem lá o Crime e Castigo, fiz comentários, e mais alguns outros vídeos teóricos. Ah, sim, a playlist de religião, que tem o vídeo do Inferno e Comevital, do Monsenhor de Segur, faz muito tempo que fiz essa resenha, eu preciso até regravar, se bem que eu gostei muito, já está bem completo, mas eu poderia regravar uma nova versão, e tem a imitação de Cristo também, enfim, porque são aspectos da religião, que ele trata aqui algumas coisas interessantes, que é o que eu vou discutir aqui na resenha, então vai estar as playlists aqui, e mais vídeos aqui na descrição também. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal, isso é muito importante, lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição, quando você usa o link, para comprar os vídeos, ou a partir do link, chega no site, compra outras coisas, você está ajudando o canal, tem o botão de valeu, tem o botão de membros, e se você fizer qualquer comentário, além de é importante para a gente ir conversando, o YouTube vai entender que você participou do canal, então você se inscreveu, ativou o sininho, fez comentários, aumenta a chance de você receber os avisos aqui dos vídeos, e também ele espalha mais o vídeo aqui pelo YouTube, então isso é muito importante, e se você é novo por aqui, não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria, eu tento trazer os dois lados, então fico com o vídeo para você explorar. Muito bem, os comentários agora, o que aconteceu? Eu li os dois, ele é muito importante, por quê? Foi a mesma ideia, quando eu vejo assim, os teóricos, pessoas comentando, ele fala, este cara é super importante e top, ok, é verdade, a gente lê, só que daí, quando eu fui fazendo mais leituras, e quer dizer assim, eu fiz a leitura, tem algumas marcações, só que assim, eu teria que parar e fazer um projeto, um artigo, viraria quase um artigo mesmo, viraria uma aula, então eu tenho vários inícios dessas explicações, então eu comento que elas existem, se alguém quiser, enfim, já saber, essa é a minha proposta, em algum momento eu vou conseguir desenvolver isso com mais detalhes. Muito bem, então o que acontece? Eles falam assim, legal, tem essas pessoas, tem o teórico, aí tem direita e de esquerda, com religião, no caso aqui, ele escreveu com religião, no sentido defendendo o cristianismo, e na época tinha menos. Então a minha hipótese inicial é que, ele não escreve tão bem assim, na minha visão, no sentido que eu li e não gostei muito, por exemplo, o Sol de Satã, eu já não gostei, o Diário de um Pobre de Aldeia, já consegui ler e entender melhor. Essas duas edições, já antes de eu me alongar muito mais, elas são muito bonitas as capas, o espaçamento é bom, as duas são páginas amarelas, que brilha menos, são livros longos, só que é bonito na prateleira, está certinho e tal, só que eu não gostei muito da leitura, então quando eu vi as palestras, que eu já vi com vários autores, me veio essa ideia aqui, legal, a pessoa não está citando muito livro, como assim, cenas do livro? Cita às vezes uma cena, fala, olha, tem tal coisa lá, eu falo, ok, eu concordo com você que tem. Ah, e essa cena é importante para essa reflexão de religião, sobre a condição humana, sobre a vida, é verdade, tem tudo isso. Só que daí o resto da palestra e do estudo que ele está desenvolvendo, ele vai falando das conclusões dele, e vai falando outras coisas, acessórias, assim, ou que vão complementando, ele vai desenvolvendo, e é muito bom, você aprende muita coisa, só que aí, eu tenho essa impressão que essa palestra, a aula, ou esse livro teórico, a gente aprende mais do que o livro em si, ok? E tem livros que tem mais cenas, então, por exemplo, eu comento aqui várias vezes, que eu ainda não fiz a lista de todas as cenas, mas eu ainda acho que, por exemplo, Robson Crusoe, que tem cenas muito fáceis, por não, ele é Senhor das Moscas, Robson Crusoe, são livros que são fáceis de ler, todo mundo vai ler, vai gostar, e tem uma lista de cenas muito maior, de ter várias reflexões sobre a vida, a condição humana, que é a ideia que os clássicos, a gente lê os clássicos novamente, por causa dessa situação, e pelo que eu vi de história, temos alguns livros no canal aqui de, que eu já citei, eu vou trazer as resenhas dos intelectuais, histórias dos intelectuais, a gente tem o do... qual que é o... enfim, eu vou colocar aqui na descrição os livros, a minha lista de livros, eu queria um outro, que fugiu o nome agora, ah, o Thomas Sowell, que eu já citei várias vezes, esse eu vou fazer uma playlist inteira, um de cada capítulo, que é bem interessante, e alguns outros que eu já mostrei, já fiz umas leituras, vão estar tudo aqui na descrição dos que eu já tenho aqui. Então, pelo que eu vi de histórias dos intelectuais, de histórias, quando eu comecei a ler aqui, e eu falei, não gostei muito, me deu a impressão que, na época, pelo que eu vi lá da história de vida dele, não tinha muitos autores, parece que ele também conviveu, também, e trocou ideia, na época dos jornais, também ele tem que escrever para os jornais, do Alto Maria Carpou, que a gente tem a playlist, e teve algumas brigas e tal, muita coisa para ser estudada, aí aqui alguns comentários, né, como eu falei, iniciais, para desenvolver essa tese, já que eu não gostei muito da história, e a história, vocês vão ver que é muito simples, quando eu comentar também a proposta da história. Então, ele lá, fez algumas discussões com o Alto Maria Carpou, também, que a gente tem aqui no canal, assim, na época, não tinha muitos autores para defender o cristianismo, enfim, tinha outros, você vê que a maioria dos muitos outros livros vão para outra direção, defender outras coisas, né, que a gente poderia resgatar aqui, então, me parece que temos que defender bastante o Bernardo Nosso, que é um dos únicos que está escrevendo com essa temática. E, eu tive a mesma sensação de leitura, só que aí o Crime e Castigo já gostei um pouco mais do que esses dois, que é o quê? Você tem a cena, aquela cena é legal para fazer essa reflexão, mas todo o resto do livro, ou grande parte do livro, não é divertida a leitura, não tem essa fluência. Foi o que aconteceu aqui, então, por não, aqui, sobre o sol de Satã, você consegue achar a cena, ah, ok, essa cena aqui, ele está defendendo, eu entendi que essa pessoa, está indo para um lado contrário, tem algum valor aqui, mas não é uma cena divertida, que você precisa, que a própria cena te conta a reflexão. Eu precisei, com a leitura, outras leituras, quer dizer, eu tive que ter mais leituras, mais reflexões, já ter toda essa preparação, digamos assim, para ler e conseguir identificar com mais facilidade. Então, eu acho que outras pessoas, quando forem realizar a leitura, não sei se elas vão gostar tanto. Ou pode ser que eu realmente só não gostei do estilo de escrita dele, ele tem um estilo um pouco próprio, a velocidade que ele constrói as cenas. Lembrando sempre que aqui não é matemática, então tem essa ideia do subjetivo, essa ideia da literatura. Nessa área de humanas tem muito disso também. Claro que a ideia do método, na área de humanas, ele está avançando mais devagar do que a área de exatas. Tanto que, eu posso até relembrar uma outra coisa, tem um documentário, acho que até aqui no YouTube, que são três vídeos, que é, acho que é a história da matemática, que justamente não teve muita briga, porque estava lá um evento acadêmico, e aí teve um pesquisador, ele levantou e foi embora, e desistiu da pesquisa, porque o outro pesquisador fez a conta matemática lá na Lousa, falou, descobri isso aqui, fez a conta, não tinha o que discutir. É justamente os cálculos, os cálculos estão ali, está tudo organizado, não tinha o que discutir. Agora, se fosse humanas, aí ele podia resgatar muitos outros autores, correntes de pensamento, esquerda e direita, etc. Então, quando eu fiz a leitura, eu lembrei mais de todo esse caminho teórico, do que, realmente, as cenas que estão aqui. Por isso que eu estou passando essa minha experiência, o que eu senti na leitura, o que eu gostei, o que eu não gostei. Claro, como eu estou reforçando, tem muitos, muitos itens, que eu estou apenas listando alguns caminhos, se você quiser pesquisar mais. Tem outros vídeos, que eu vi outras resenhas, de pessoas que leram e gostaram, só que não faz, há muitos outros canais, não fazem isso que eu tento resgatar, que aqui eu nem fiz, que realmente, como eu não gostei, mas que eu tento resgatar a maior parte dos vídeos, que é citar a página com a cena, ou o que essa cena representa na teoria, o que eu consigo analisar, propondo. Então, ganhando assim, fazendo um mapeamento, um a mais. Então, além de falar da edição, do que eu gostei, o que eu não gostei, outras coisas, eu tento citar as páginas, ok? Alguns vídeos eu consegui um equilíbrio melhor, nessa ideia de citar páginas, outros um pouco menos, e a gente sempre vai melhorando, e eu posso regravar também novas versões das resenhas. Muito bem, então, sobre o Sol de Satã, eu nem entendi muito a história, como eu falei, então tem os personagens, e eu não entendi o que é o dilema da pessoa aqui, por que ele está sendo perseguido, eu não entendi direito a cena, eu queria ver até se eu lia de novo, eu vi que as pessoas estão discutindo, mas realmente, eu li e não consegui guardar nada, e todo mundo comenta comigo, e fala, como você lembra todas as informações? Então, por isso que eu tive essa dificuldade, e novamente, eu já, algumas pode ser boas ou ruins, mas sempre eu comento isso no vídeo, algumas pessoas falam, nossa, você vai falar no vídeo que você não gostou desse livro, ou que você não entendeu, não lembrou, é, pode ser que eu não entendi, ou pode ser que realmente está faltando alguma coisa ali, então foi o que aconteceu aqui, certo? E o Diário do Procurso da Aldeia, eu já gostei mais. O que aconteceu aqui, então? Tem o padre, e é só ele escrevendo no diário, basicamente, e de vez em quando tem ele conversando, só que não é muito divertido, o que, aí, aconteceu o que eu comentei com vocês, eu estava lendo, e falei, ok, ele fez essa anotação aqui, legal, então essa anotação, aí essa crítica na sociedade, aí ele estava aqui, aí eu li, legal, hoje aconteceu tal coisa aqui na cidade, beleza, aí com essa reflexão, eu consegui perceber, legal, ele está criticando, ou comentando que deveria ser mais forte a fé, nesse sentido aqui, nessa direção, parece um pouco o Imitação de Cristo, algumas reflexões, sobre o Imitação de Cristo, é muito bom, gostei muito, tem esse do Inferno, que eu comentei, como evitá-lo, que também é muito incrível, gostei muito, vai estar aqui na playlist de religião, no card, e na descrição, então é isso, você vai lendo, e ele vai comentando, agora, eu não achei divertido, e a velocidade, entre as cenas, entendeu? Então é essa situação, então o que eu queria comentar com vocês, eu até fiquei na dúvida, se eu ia gravar ou não, porque realmente, não lembrei muito da história, algum pedaço, para gravar e comentar, então eu estou nessa sinceridade mesmo, de, ou eu não entendi, algum pedaço, ou alguma outra coisa, não sei, mas essa foi a minha experiência de leitura, então eu não gostei muito, muito bem que eu tive que cortar, que teve um barulho, fazendo o fechamento, então o que nós discutimos aqui, que eu apresentei para vocês, eu não gostei muito da história, precisei de informações complementares, para entender as cenas, para verificar a cena, se é realmente interessante, para essa reflexão, o Stoll propus essa hipótese, que eu acho que o pessoal, na época, os vários outros intelectuais, escritores, não gostaram muito, eu acho que não deve ser muito divertido, a história também não gostaram, mas, na época, não tinha ninguém que estava defendendo, esse aspecto da religião, então acho que, por isso que gostaram dele, ou pode ser, que eu não captei alguma informação, mas, quando eu digo, que eu não capto informação, e aí eu vou ver a palestra, da pessoa que captou, e ela está apontando, ela não está fazendo isso, que eu tentei fazer no vídeo, que é abrir e falar, ó, está vendo aqui no capítulo 3, esta cena, essa informação tem tal coisa, ele faz, ele faz muito menos, ele faz assim, uma ceninha, e fala, olha, então ali, você viu que o padre morava na aldeia, e fica vendo as pessoas, essa reflexão, ah, eu vi isso, e aí ele fecha o livro, e vai falando as coisas dele, ó, então, no catolicismo, na época de outra pessoa, aconteceu essas outras coisas, e aí eu falei, tá, mas quando você vai voltar aqui, para a cena dos livros, aí ele não volta, certo, já aconteceu isso algumas vezes, e eu estou tentando, fazer uma listagem, alguma coisa, para exemplificar melhor, essa minha tese, em forma de vídeo, ou algum artigo mais à frente, então chegou até aqui, muito obrigado, esqueça de curtir, compartilhar, e inscrever aqui no canal, isso é muito importante, lembrando que tem os links de compra, aqui na descrição, botão de membros, o botão de valeu, então é isso, muito obrigado, e até o próximo vídeo.